Oi, tá na festa o maguinha aí, todo se amostrando, ó, se botando pra maga, bora maguinha, rocha, chama dela, chega a mulher, vem pra cá, que você tem esposa, derrota, isso aí pra quem não sabe o que é condução coercitiva, a mulher chega numa boa, com calma, ser toda animada, ela com educação, disse, vem cá, despacho, tu tem mulher, cachorro, mago, aí cê vai com toda educação, que ela pediu com jeito, aí cê vai, Até porque ela é mais mancha do que os pés da burra